O Elias está falando lá na Arena Corinthians, né? Como a gente já disse aqui, esse dia do Corinthians, a gente já mostrou que as imagens já o Corinthians treinou na Arena pra uma adaptação perfeita para o dia do jogo, pra quarta-feira, já molharam o gramado pra poder o Corinthians pegar exatamente a mesma condição do jogo de quarta-feira à noite. Então o Elias se posiciona agora e vai falar com a gente. Fala Elias! E às vezes a movimentação, o encaixe pra você bater na bola é um pouco diferente. Aqui a gente sabe que é um pouco, fica um pouco escorregadio. Nós mesmos pedimos pra treinar aqui pra dar uma ajustada, uma calibrada. E a gente observou também o Giovanni Augusto praticamente pronto, já trabalhando com vocês também. É uma volta importante, de novo o Tite tendo a possibilidade de ter todo o grupo pra escalar na quarta-feira. Queria que você falasse um pouco da volta de Giovanni que surpreendeu a todos, né? Com 15 dias de antecedência, valeu o esforço dele e de todos do departamento pra que ele pudesse voltar já. Não, surpreendeu a todos mesmo. Então eu peguei de surpresa lá, me pegava de surpresa. Quando eu vi, ele já tava com a gente no campo. Então é mérito de toda a parte médica, que recuperou a parte física, que tá dando condição pra ele entrar em campo. E do jogador, né? Que demonstrou vontade, empenho pra poder nos ajudar. Procura ficar focado e concentrado na partida. Esperamos o apoio do torcedor, que eles venham sabendo que vai ser um jogo difícil, competitivo. Às vezes até vai deixar a técnica de lado pra competir um pouco mais. E precisamos da ajuda dele, do apoio deles, como eles sempre fizeram aqui dentro de casa. Elias, a gente tá ao vivo, sei que vários colegas... Que tipo de espírito o torcedor correntiano pode esperar da equipe quarta-feira? Não, acho que é o mesmo espírito que a gente vem jogando dentro de casa. Nível alto de concentração, de competição. A gente vai entrar com o mesmo espírito, com a mesma dedicação que a gente vem jogando dentro de casa. Elias, queria te perguntar o seguinte. O que você, com a experiência que você tem e tal, o que você tá achando do nível dessa, Libertadores, em relação a outras que você disputou, né? E mais especificamente, sobre esse adversário de quarta-feira ou nacional? Ah, acho que a evolução do futebol é notável. Em todo mundo, as equipes estão aprendendo a se defender mais, estão jogando mais por uma bola. É o futebol mundial, é a globalização do futebol, né? A gente vê o Leicester aí, perto do título. Acho que todo mundo aprendeu a jogar, todo mundo aprendeu a marcar. E nós brasileiros sempre precisamos continuar evoluindo. Nós temos a técnica, basta elevar o nível de competição, pra gente tentar voltar a ser os melhores do mundo. Mas o nível tá bom, tá competitivo. Os times estão jogando leal. Todo mundo esperar uma partida muito dura, ríspida lá contra o Nacional, mas foi uma partida de competição alta e leal. Ao meu ver, foi leal. Então, esperamos um jogo aqui bem parecido, mas a gente se impondo mais, mostrando a nossa técnica pra tentar vencer aqui. Vocês vão buscar um gol, pelo menos, logo no início, até os 15, 20 minutos, pra acalmar a torcida e trazer a torcida junto com o time e tal? Não, não tem essa. Se o gol sair cedo, vamos pra nós. Se não sair, nós que vamos mandar na partida, vamos concentrar na partida. O torcedor vai querer que a gente acelere. E acelerando, você corre risco de errar mais. Nós temos que mandar na partida o torcedor torcer, como sempre fez. Elias, a gente viu um pouquinho do treinamento de pênalti de vocês ali, você também tava no meio do treinamento. Você é um potencial cobrador, caso precise em algum momento, você entra numa lista, volta a entrar numa lista de cobradores de pênalti do Corinthians, precisando? Não, a todos que treinaram, tanto aqueles do banco, estão aptos pra bater. E o Tite vai escolher aqueles que tiver melhor condição física e psicológica pra bater os pênaltis. Não, a gente tem variação tática. A gente consegue diferenciar algumas partidas. Vai ter partidas que o Fagner vai sair mais, outras eu vou sair, outras o Lucas vai estar chegando mais. A gente vai variando muito. A nossa equipe, acho que desde o ano passado, não tem um jogador assim que se fala, que esse é o cara que tá desequilibrando. Todos estão ajudando. A gente é inteligente, a gente sabe que, às vezes o jogo é pra mim, às vezes o jogo é pra outro, e temos que respeitar cada partida. O Romero, cairia bem pelo lado direito, até porque ele fez essa função nessa temporada e fez nove gols? Ah, e tem que perguntar pro Tite. É ele que escala, ele sabe o que é melhor pra equipe, seja o Romero, seja o Danilo, seja o Marquinho, seja o Giovani, que agora voltou. Acho que todos, o importante é que todos estão bem, estão nas suas melhores condições pra poder atuar. E o Tite vai decidir. Às vezes pode até colocar três atacantes, ou quatro atacantes, como ele fez no jogo aqui contra o Dax. a gente tem variação. O pessoal fala que a gente é previsível, mas a gente tem variação. No último jogo, até a gente fez uma linha de três zagueiros, eu, Felipe e Bruno Henrique. E o pessoal não vê. Acho que a gente só joga no 4-1-4-1.